e muito bem-vindo para mais um vídeo professora naiá aqui com você e hoje eu vou te falar qual é o primeiro teste que se faz no leite antes mesmo do caminhão carregar esse leite para levar lá para a unidade de beneficiamento para levar lá para o laticínio você sabe qual é sabe o que ele significa fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar é bem rapidinho não sai muito bem hoje nós vamos falar de um teste importantíssimo para que a gente não corra o risco de estragar um montão de leite como assim naia qual é esse teste em primeiro lugar esse esse teste ele se chama teste vou escrever aqui por cima da dessa imagem mesmo tá ele se chama teste do alizarol o que que significa esse teste que esse teste determina na verdade o alizarol é um teste realizado para se determinar qualitativamente a acidez do leite porque qualitativamente porque ele é um teste que indica se o leite está com acidez normal se o leite está mais ácido do que o normal normal ou se o leite está menos ácido ou mais alcalino do que o normal isso que o teste do alizarol indica e por que que esse teste é importante porque primeiro lugar esse teste é um teste muito fácil de ser realizado muito rápido de ser realizado com resultados bem bacanas do ponto de vista técnico para a gente poder carregar o leite que tá dentro de uma propriedade rural num tanque de expansão como esse da foto que vocês estão vendo carregar esse leite no caminhão como assim naia carregar esse leite no caminhão vamos começar a explicar a história aqui do leite todas as vezes que um produtor rural produz o leite ordem as vacas faz a filtração desse leite na propriedade rural faz o resfriamento desse leite esse produtor rural vai manter esse leite em condições adequadas até que o caminhão venha buscar na propriedade rural é o caminhão que busca o produtor pode levar esse leite para o seu laticínio o produtor pode levar e o caminhão pode vir buscar existem as duas possibilidades Qual a diferença entre essas possibilidades a forma mais recomendada é o caminhão vir buscar um caminhão como esse que vocês estão vendo aqui ó ele é um caminhão tanque dividido internamente em alguns compartimentos dois ou três compartimentos e nesse processo de captura de leite de jogar o leite que está no tanque de expansão o leite que tá guardado na propriedade rural para dentro desse caminhão é o leite vai ser misturado na verdade com o leite de vários produtores rurais então pensa comigo produtor um ordenhou as vacas e o leite fica armazenado na propriedade um produtor dois ordenhou e o leite fica armazenado na propriedade dois produtor três ordenhou e o leite fica armazenado na propriedade de três produtor quatro e assim sucessivamente nós sabemos que a maior parte dos produtores rurais aqui do Brasil é considerado produtor rural pequeno é considerado produtor rural que produz pouca quantidade de leite não é uma quantidade grande não são milhares de litros e num caminhão como esse que tá aí na foto é é possível transportar simultaneamente milhares de litros de leite tem caminhão que transporta 10 mil litros de leite tem caminhão que transporta 15 mil litros de leite tem caminhão que transporta 25 mil litros de leite de leite e como que um caminhão vai receber leite de um único produtor se a maior parte dos produtores é produtor pequeno então na verdade esse caminhão vai passando de propriedade em propriedade colhendo leite de cada uma dessas propriedades esse leite que foi ordenhado ele foi filtrado e resfriado na própria propriedade rural e ele vai permanecer estocado num tanque de expansão um tanque de expansão é um tanque tanque como esse daqui esse tanque ele é formado por uma é por um reservatório que nós chamamos de dupla parede então vejam que essa parede aqui ela é uma parede bem espessa entre essa parede porque ela é uma dupla parede mas no meio dela é um espaço vazio então circula a água gelada o leite ordenhado leite vem para dentro desse tanque ele tem uma pá giratória que só dá para ver a chizinha né mas lá embaixo lá no final ela tem uma como se fosse um L uma letra L que fica girando a gente chama isso de pá giratória e nessa parede aqui circular água gelada então o que que vai acontecer o leite sai da glândula mamária da vaca numa temperatura ali algo em torno de 37 graus Celsius então leite que tá tá morninho quentinho esse leite vem para o tanque de expansão e ele vai sendo resfriado como a parede fica gelada conforme o leite é lentamente homogenizado por essa pá giratória ele vai perdendo calor ele vai se resfriando e o ideal é que esse leite chegue numa temperatura de 5 graus Celsius geralmente nós comentamos nós falamos que a legislação fala né na verdade isso é uma é parte da legislação tá no decreto tá no rispo a que esse leite tem que ser resfriado em até três horas após a ordem porque porque o leite tem sistemas antimicrobianos que são naturais existem proteínas do leite que protegem que tem papel antimicrobiano que protegem esse leite evitando uma proliferação microbiana só que essas substâncias naturais que são naturalmente produzidos pela glândula mamária elas têm um poder de ação em torno de até duas horas após a ordem então passado esse período as bactérias que são naturais do leite começam a se proliferar e mesmo que não sejam patogênicas elas podem estragar o produto principalmente no Brasil que tem uma temperatura super alta né na maior parte do ano e as bactérias gostam muito de temperatura elevada a temperatura elevada em torno aí de 30 graus 32 graus é uma temperatura muito favorável a proliferação de vários micro-organismos de várias bactérias consequentemente se esse leite não ficar resfriado as bactérias começam a se proliferar qual é o problema das bactérias se proliferarem elas vão consumindo a lactose fermentando a lactose produzindo ácido lático e com isso leite pode se tornar um leite ácido um leite que é popularmente chamado de leite azedo a refrigeração evita que esse leite azede evita que esse leite sofra uma acidificação muito rápida então eu já sei que o tanque de expansão é um ponto importante para manter esse leite resfriado tem outra maneira de resfriar o leite tem tem resfriadores chamados resfriadores rápidos são obrigatórios nas grandes leiteiras em quem produz leite tipo a esses resfriadores rápidos funcionam igual a serpentina da chopeira né o leite passa por uma tubulação que está gelada bem fininha ele entrou por aqui ele vem circulando circulando hora que ele chega aqui embaixo o leite já tá gelado então em questão de segundos esse leite já está resfriado na temperatura de cinco graus então resfriamento muito mais rápido e automaticamente esse leite vai ter uma qualidade microbiológica superior do que o leite que foi resfriado num tanque de expansão claro que essa qualidade microbiológica superior pensando em dois produtos que tem uma mesma contaminação inicial então a mesma contaminação microbiana inicial aquele que é resfriado em resfriadores rápidos vão ter uma qualidade melhor microbiológica do que aqueles que são resfriados em tanques de expansão então eu já sei que as propriedades deveriam ter um tanque de expansão mas tem produtor que não consegue comprar tem produtor que não consegue ter um equipamento desse principalmente aqueles produtores que não vivem do leite aqueles produtores que têm gado às vezes até mesmo gado de corte né um gado de cria para engorda tem as vacas que dão os filhotes para engorda os bezerros para engorda e é uma vaca que tem uma baixa produção leiteira então às vezes esse produtor entrega 50 litros 60 litros 100 litros de leite para um laticínio que é muito para ele para consumo próprio é muito é um leite que sobra mas para um laticínio é uma quantidade muito pequena então às vezes esse laticínio ele não consegue é claro que para uma quantidade dessa né ele não vai encher um caminhão só com leite de um produtor desse e consequentemente então esse caminhão vai passando de propriedade em propriedade como se fosse um ônibus pegando duas três pessoas em cada ponto de ônibus chega uma hora que o ônibus fica lotado então esse caminhão vai buscar o leite em diferentes propriedades mas esse leite acaba se misturando nos compartimentos tá tem a possibilidade do produtor levar o leite até o laticínio ele mesmo pôr leite no carro dele levar tem tem essa possibilidade a legislação permite só que para o produtor entregar o próprio leite na unidade de beneficiamento lá no laticínio ele tem que cumprir alguns requisitos por exemplo esse leite pode ser ordenhado não precisa resfriar mas ele tem até duas horas para chegar no laticínio porque porque se a legislação permite que esse leite leve três horas para ser resfriado se o produtor entregar no laticínio em duas horas após o processo de ordenha esse laticínio ainda tem uma hora para resfriar o leite então tá tudo bem ou seja é possível entregar leite naqueles latõezinhos naqueles tambores para leite mas o produtor tem que entregar esse leite no máximo duas horas após o processo de ordenha lá no laticínio cada tamborzinho vai ser avaliado pelo laticínio quando esse leite chega lá então o laticínio sabe que tem que tirar uma amostra de cada latão para testar antes de receber esse leite é lógico que o produtor tem que seguir e cumprir todos os requisitos que constam na legislação de parâmetros fisico-químicos e microbiológicos né não é porque ele tá entregando no tamborzinho que ele tem prioridades ou que ele a legislação é mais flexível para ele não ele cumpre os mesmos requisitos fisico-químicos e microbiológicos e o laticínio tem que aceitar receber esse leite porque às vezes o laticínio ele não quer ter esse trabalho de avaliar leite de latãozinho para latãozinho às vezes ele fala não se você tem só 100 litros e não compensa o meu caminhão buscar o leite na sua propriedade eu não vou pegar o seu leite você vende para outra pessoa que eu não quero você como fornecedor isso pode acontecer o laticínio não é obrigado a comprar leite de quem ele não quer tá então se o produtor cumprir aqui todos esses requisitos e se o laticínio aceitar sim o produtor pode colocar o latãozinho no carro dele e levar para o laticínio não precisa ser refrigerado não precisa ser o transporte sobre refrigeração mas não pode ser um transporte feito embaixo do sol então no mínimo dentro do carro ou numa caminhonetinha com uma capota para esse leite não ir até o laticínio embaixo de sol isso é um mínimo lógico mantendo todos os requisitos sanitários tá certo então eu já sei que o caminhão pode buscar ou o produtor pode levar mas quando é o caminhão que vem buscar eu sei que o leite vai ser misturado de vários produtores rurais aqui no compartimento desse caminhão então o que que acontece antes do leite vir aqui para dentro do caminhão voltando aqui agora é feito o teste do alisarol que é um teste qualitativo e em que se avalia a acidez do leite é um teste muito fácil de fazer o próprio motorista do caminhão faz esse teste ele é treinado né mas é um teste muito simples de fazer é só comprar o alisarol é já vem pronto em kits comerciais compra nesses nesses comércios que tem produtos químicos e mistura lá alisarol o sal com leite dependendo da tonalidade a gente estima um determinado ph para esse leite esses valores que estão aqui são valores que nós avaliamos qualitativamente eu não tenho certeza absoluta que o ph desse leite a 6 eu não tenho certeza absoluta que o ph desse leite a 5 e meio mas pela coloração é possível saber se esse leite está normal se esse leite está mais ácido que do que o normal ou se esse leite está mais alcalino do que o normal qual é o ph normal do leite ph normal do leite é 6,6 variando de 6,4 a 6,8 isso daqui equivale a uma acidez de 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático e para cada 100 ml de leite é uma equivalência a acidez determinada por ph não é teste de rotina para leite porque não é uma análise que traz muita precisão no na mensuração o melhor para a acidez de leite com certeza disparado é determinar a acidez por uma análise que quantifica o teor de ácido lático presente na amostra essa é a melhor forma só que para isso eu preciso de uma vidraria eu preciso de reagentes eu preciso ter exatamente né um parâmetro bem laboratorial e análises muito laboratoriais para chegar no valor correto o motorista de caminhão com equipamento sendo transportado por caminhão não teria condições de fazer isso com a precisão que análise determina que análise requisita então se faz o teste do alizaró que é muito mais simples mistura o reagente com o leite antes mesmo de carregar o leite para o caminhão então esse caminhoneiro chega até lá tira uma amostra do tanque de expansão mistura com o reagente e ver que cor que fica dependendo da cor que ficar o leite é considerado normal qual é a coloração do leite o leite considerado normal vocês vão achar vários nomes cada um fala um nome diferente é esse daqui que eu marquei tá esse daqui ó é o leite considerado normal pegar minha canetinha aqui de novo esse leite aqui desse tom é o tom é o leite considerado normal então ph o estimado de aproximadamente 6,6 nós nós chamamos esse tom de rosa salmão é vermelho tijolo rosa tijolo vermelho algum tom que lembre rosa tijolo salmão normalmente são os tons que nós popularmente falamos para avaliar o leite dizer que ele está normal qualquer tom mais para violeta esse leite é considerado mais alcalino do que o normal e existe uma grande indicação de ser um leite mastítico leite mastítico é alcalino se você não sabe porque tem vídeo aqui no canal falando sobre isso se esse leite ficar em tom mais amarelo é um leite que está mais ácido essa é a nossa realidade aqui no Brasil pelo fato dos micro-organismos se proliferar em temperaturas mais elevadas e o Brasil é um país muito quente né na maior parte do tempo então essa temperatura elevada favorece a proliferação os micro-organismos vão usando a lactose que é um carboidrato é uma grande fonte de energia então os micro-organismos usam a lactose para fazer o metabolismo e como metabólito produzem ácido lático a partir dessa lactose liberam esse ácido lático e esse leite vai ficando ácido quanto mais amarelo mais ácido e vejam que nessa amostra até aqui também dá para perceber tem grumos que que estão esses grumos na verdade é a proteína que coagulou quando o leite fica ácido principalmente quando o leite né atinge um ponto isoelétrico de ph 4,6 numa temperatura de 20 graus celsius nós temos o processo de coagulação porque porque as proteínas proteínas atingem o seu ponto isoelétrico em decorrência da variação de ph e ela se desligam da água quando elas atingem esse ponto isoelétrico ela se desligam da água e a gordura como é hidrofóbica vai ficar com a proteína na divisão a gordura fica com a proteína e a outra parte fica com água um pouco pouco de lactose sais minerais vitaminas algumas proteínas que são chamadas proteínas solúveis enfim nesse caso aqui então muitas vezes é comum a gente observar não só um leite amarelo mas um leite também com todos esses grumos mostrando que houve coagulação de proteínas então vamos vamos recapitular caminhão chegou motorista desceu retirou uma amostra fez teste do alizarol se esse teste ficar nessa cor aqui o leite está aprovado o caminhão é carregado e o produtor ainda vai ter uma amostra do leite recolhida numa embalagem menor individual e identificada porque esse produto esse produtor rural é ele vai ser testado pelo menos uma vez por mês ele não sabe o dia que ele vai ser testado e aí o leite dele vai ser avaliado no laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura então é o caminhão chegou tirou uma amostra fez o alizarol tá tudo bem tira essa outra amostra individual para guardar levar para levar para ser analisado e carrega o caminhão aí o motorista vai embora se for o leite entregue no tambor lá no laticínio o produtor faz a ordem a enche os latões leva para o laticínio o laticínio testa chegando lá de cada latão só que aí como já está no laticínio às vezes nem faz o alizarol as vezes já faz direto o teste para determinar o teor de ácido lático tá certo então a determinação do teor de ácido lático é um teste quantitativo eu tenho um número para falar quanto de ácido lático tem no leite o teste do alizarol embora nessa imagem aqui eu tenho colocado para vocês alguns valores né mas é só para ter uma ideia de como estaria o ph do leite nessa situação o teste do alizarol é um teste considerado qualitativo é só de acordo com a cor que eu vou julgar se esse leite está normal em relação à acidez mais ácido que o normal menos ácido do que o normal se esse leite não estiver adequado ele não é recolhido e ele vai ser descartado na própria propriedade rural tá certo agora você já sabe tudo 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 sobre o teste do alizarol gostou dessa informação sabia de tudo isso então esse teste ele é muito rápido ele é muito prático ele é super eficiente para evitar que um leite azedo contamine todo o leite ou prejudique a qualidade né mais do que contaminar mas prejudique a qualidade de todo o leite que vai estar no compartimento misturado com esse que está mais ácido se você gostou não se esqueça de curtir esse vídeo de se inscrever no canal se você não for inscrito ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos e aqui você me encontra nas outras redes sociais muito obrigada pela sua sua presença e até o próximo vídeo bye bye